Cãezinhos, muitos desprezam esse animal por ser um vira-lata, ou até mesmo pelo cão já está numa idade avançada, e assim fez um noivo de uma moça que pegou escondido o cachorro, na verdade a cachorra da sua noiva, e o cara simplesmente abandonou a cachorra numa rua deserta, tudo porque a cachorra era vira-lata, mas a mulher descobriu tudo, e veja só no que deu. Opa, eu sou o Alexandre Soares, e esse é o canal Palhaçada, 1989, seja muito bem-vindo por aqui, já vai deixando aí o seu like nesse vídeo, que ajuda bastante, e se você gosta de receber histórias, notícias e curiosidades, então, basta se inscrever aí. Abandonar cachorros, por incrível que pareça, é algo que cresce muito, inclusive abandonar e maltratar um animal, é um crime previsto nas leis brasileiras. Mais um vídeo de um casal, possivelmente latinos, se tornou viral no Twitter, com mais de 10 milhões de acesso. O noivo simplesmente abandonou a cachorra da sua noiva, simplesmente porque a cachorra era vira-lata. E no lugar, o noivo iria fazer uma surpresa, e iria presenteá-la com um cachorro novo, e de raça. Mas a noiva descobriu tudo, e a casa do marmanjo caiu. A cachorra da moça havia sumido de forma misteriosa. Ela procurava por tudo quanto é canto, e não a encontrava. Até mesmo, seu noivo jurava não saber sobre o paradeiro da sua cachorrinha. A noiva só descobriu que a sua cadela tinha sido abandonada, graças ao próprio amigo do noivo, que contou para a moça toda a verdade, e disse que, na verdade, a cachorra havia sido abandonada pelo próprio noivo, por ser uma cachorra vira-lata. A noiva foi até o local indicado pelo amigo do seu noivo, e lá estava a sua cachorra. Mas a noiva resolveu se vingar, e ela então vendou os olhos do seu noivo, e disse para ele que teria uma surpresa. Aham, ela disse que tinha arrumado um cachorro novo. E dessa vez era um cachorro bonito, e um cachorro de raça. Vai, Suntan. A moça então levou o seu noivo justamente no local onde o rapaz havia abandonado a sua cachorra. E adivinha o que ela fez? Chegando ao dito local, a moça revelou ao seu noivo que ele havia feito uma coisa muito feia, e ela disse que a sua cachorra não era simplesmente um animal qualquer, e sim, era um membro da sua própria família. Em seguida, a moça abandonou ali o seu noivo, justamente no local onde o rapaz havia abandonado a sua cachorra. Mas e aí, será que o rapaz aprendeu a leção? Deixa aí o seu like nesse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho